Doutor Ricardo, é nítida a entrega dos hospitais públicos à iniciativa privada e qual a postura do CREMEP em relação a isso? É bastante nítido que o Estado brasileiro vem tentando se desobrigar da responsabilidade pela saúde. Isso você pode ver de acordo com o surgimento das fundações estatais, que se iniciaram pela Bahia, por Sergipe, mas que a própria lei federal ainda não foi votada e sequer ainda se mantém na justiça questionamentos. Já as organizações sociais e as OSCIPs, Organizações Sociais de Interesse Privado, essas foram criadas por lei e iniciadas na era FHC, sacramentadas na era Lula. Nós estamos vendo esse modelo prosperar inicialmente em São Paulo, hoje em dia chegando a Pernambuco e a outras partes do Brasil. O que é que tem por trás disso? O Estado, ele se desonera de realizar concursos públicos, ele tem interesse nisso porque diminui os gastos previdenciários, porque diminui a dificuldade de se obter compras, uma vez que a lei das licitações, a 8666, é uma lei que precisava ser modificada e por não ser modificada, ela, digamos assim, emperra que a administração pública ande. E, por outro lado, também o governo estadual e o governo federal, ele se desresponsabiliza de ter uma carreira pública de profissionais de saúde, no nosso caso, de profissionais médicos no Estado. Do ponto de vista do usuário, ainda que o governo fizesse essas OS, entregasse essa gestão e fossem bem atendidos os pacientes, nós não teríamos como contra-argumentar. No entanto, não é o que acontece. Por quê? Porque essas OS são blindadas, elas trabalham com metas, elas podem fechar suas portas. Os hospitais públicos, eles não têm o direito, eles não podem fechar portas. Então, o que você vê é que essas OS são contratadas, para elas o custeio, o financiamento não deixa de existir, enquanto que para a rede própria, sim, deixa de existir. Por outro lado, essas, quando atingem a cota estabelecida, elas fecham as portas e os pacientes são encaminhados para a administração direta. O que faz com que, ao longo do tempo, sejam considerados ineficientes, sejam considerados impossíveis de serem administrados a rede direta. E um estímulo para a rede das OSCIPs irem tomando lentamente toda a administração de saúde. Queria ressaltar que essa administração de saúde, na prática, independente de OSCIP, ela já existe. Ela existe quando toda a medicina de alta complexidade é terceirizada já. Ela existe agora quando os hospitais são entregues numa nova forma de fazer capitalismo. Se você imaginar, 50 anos atrás, um empresário, ele tirava um empréstimo bancário, construía seu hospital, conveniava com o então SUS, o sucedâneo do SUS, mas ele podia ter lucro ou prejuízo. Nessa forma, não, não existe prejuízo, porque o hospital público é feito com recurso público, é entregue, é custeado e até os recursos humanos, que não são por concurso público, são indicados, se transformam em cabides de emprego pela classe política. Então, é muito cômodo realmente para a iniciativa privada fazer capitalismo, capitalizando o lucro e socializando os prejuízos. Por outro lado, o cidadão não é beneficiado, porque ali ele pode encontrar a porta fechada, ele só vai se for referenciado ou pelo SAMU ou pela central de regulação. Central de regulação a gente sabe que é uma quimera, porque não é informatizada. Então, eles são protegidos. E o governo não deu essa chance do SUS funcionar, nem a nível federal, nem a nível estadual, nem em Pernambuco, nem no resto do Brasil. Ou seja, não se custeia adequadamente, não se discute o modelo de gestão, não se verifica a lei de licitação, não se flexibiliza a capacidade de contratar e demitir servidor público. E dessa forma, então, a gente tem um modelo em que é condenado o serviço público ser ruim e a OSC Boa. E nós estamos acabando com os recursos humanos da rede pública. Por quê? Porque, na medida em que não haja concurso público, esses que estão vão entrar num cargo em extinção. E dessa forma, nós não vamos poder enviar médicos para onde precisa. Você tem concurso para judiciário, tem concurso para delegado, e em qualquer lugar desses, como existe um plano de carreira, eles vão e vêm chegando a capital. No caso da saúde, ao não haver concurso público, você vai sempre ter concentração de médicos na região da capital, na região dos centros do interior avançado, e nunca vai ter nos lugares mais longínquos. Doutor Ricardo, é possível, então, que se a administração direta volte a atuar da forma que atuava, ou não? Ou as OSCIPs ou esses já tomaram conta do país? Há uma sensação, por quem defende a administração pública, de que, neste momento, nós perdemos. Por quê? Primeiro, porque é uma lei. Segundo, porque os dois maiores grupos políticos desse país, o grupo do FHC, Serra, o grupo do Lula, Dilma, que efetivamente estão disputando o poder, todos os dois grupos querem a OSCIP, todos os dois grupos querem a privatização. Outros candidatos, eles não defendem isso, mas também não têm chance nenhuma, são candidatos nanicos. Mas, você veja bem, o próprio sistema judicial, a quem caberia defender a Constituição, o Ministério Público, os tribunais de justiça, não estão interessados nisso. A sociedade, ela vive anestesiada, parte porque ela não tem cultura, e sem cultura e educação, ela não sabe buscar seus direitos, porque esse é um direito dela, consagrado constitucionalmente, parte porque ela está iludida, como eu disse anteriormente, anestesiada. Mas, é possível que daqui a alguns anos, 20, 30, 40 anos, num outro contexto, isso venha a ser rediscutido. E é muito importante que as entidades médicas, elas tenham um posicionamento, uma vez que essa entidade que nós estamos falando, o Conselho Regional de Medicina, é uma casa da ética, e ela tem que defender a ética. E a ética não é pegar dinheiro público e jogar em instituições privadas e se desobrigar da assistência médica.